Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Leitura meia triste, mas é essa. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação 140, barra 09, de autoria do vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 141, barra 09, de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Indicações 142, 143, 144, barra 9, de autoria do vereador Wanderlei Zilli. Indicações 145, 146, 147, barra 9, de autoria do vereador Gervis Manuel. Projeto de lei PL 015, barra 9, de autoria do vereador Círio Cidimbele. Projeto de decreto legislativo número PDL 030, barra 9, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre nesta noite, conforme solicitação do vereador Antônio Manuel, a Exucre é representada neste ato pelo professor e diretor Everaldo José Tskoski, que discorrerá acerca de ensino superior, conforme o artigo 129 da Lei Orgânica do município de Criciúma, bem como propor alterações para a sua devida adequação. Convido para entrar ao plenário a professora Raquel Inácio, a Liane Freitas, assessora jurídica, mais o Everaldo José Tskoski. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o nosso boa noite, é um tempo de agradecer a oportunidade de podermos estar nesta Casa Legislativa do povo de Criciúma, para poder pôr uma discussão na mesa a respeito do artigo 129 da Lei Orgânica do município de Criciúma, que trata do destino, da destinação de parte dos recursos do orçamento da educação do município de Criciúma. O vereador Antônio Manuel, o Antônio da Embralete, nos concedeu este espaço, não está presente hoje por estar em Brasília representando o nosso presidente, mas deixamos aqui os nossos agradecimentos ao nobre vereador. Nós vamos fazer uma apresentação de alguns slides, trazendo algumas informações que subsidiarão e darão lastro ao nosso pedido e às observações que aqui faremos. Importante frisar que o ensino superior no mundo hoje é tido como uma das principais, se não a principal ferramenta, a principal alavanca para o desenvolvimento da economia de qualquer país. Todo país que busca o bem-estar do seu cidadão investe maciçamente na educação. É de praxe os governos fazerem investimentos no ensino fundamental, ensino médio e esquecem muitas vezes do ensino superior. No entanto, de nada adianta formar uma sociedade na educação, no que se trata do ensino fundamental, ensino médio, se não criarmos condições, se não criarmos uma base para que esse cidadão possa adentrar no ensino superior, permanecer no ensino superior, formar-se no ensino superior e, desta forma, buscar a sua competitividade no mercado de trabalho, alicerçando uma sociedade com um desenvolvimento cada vez maior. Razão única e fator único que possibilita uma distribuição de renda mais justa, mais igualitária, em quantidades maiores para os seus cidadãos. Haja visto países como Canadá, França, Alemanha, Itália, onde o percentual de jovens em idade escolar que estão hoje frequentando as instituições de ensino ultrapassam os 50%. Nós vamos ver que o nosso país, o nosso Brasil, e Criciúma não foge a regra, é muito distante desta realidade. Vamos lá, então. A situação atual no Brasil. Na idade ideal que a Organização das Nações Unidas, a ONU, considera que o cidadão devesse estar cursando o ensino superior, ele se dá numa idade entre 17 anos e 27 anos. Esta é a média que o mundo usa, que a ONU usa, para classificar a condição ou a idade ideal para o cidadão estar cursando o ensino superior. Nos países que eu citei há pouco como exemplo, este percentual no Canadá ultrapassa 70%. Na França, na Itália e na Alemanha, este percentual ultrapassa os 50%. Nos vizinhos, Argentina e Chile, este percentual ultrapassa 35%. No Brasil, em 1996, este percentual era de apenas 9%. Com todo o esforço feito, de 96 até os dias de hoje, este percentual ainda está em apenas 16%. Ou seja, um dos jovens brasileiros que têm a idade entre 17 anos e 27 anos, somente 16% estão hoje cursando o ensino superior em qualquer modalidade. A meta que o governo brasileiro propôs no ano de 1998, num termo junto à Organização das Nações Unidas, era elevar esse índice no Brasil em 2006 para 30%. Esta meta foi revista para 2008 e agora, recentemente, foi revista para 2012, visto que nós já estamos em 2008 e atingimos apenas 16%. A meta hoje do governo federal é para que nós atinjamos os 30% apenas no ano de 2012. E se não fizermos hoje, não começarmos agora, algumas ações positivas para isto, nós vamos chegar a 2012 e novamente não vamos atingir os 30%. E voltamos a repetir, um país só pode ser considerado justo socialmente, igualitário economicamente, para dar uma condição digna de vida aos seus cidadãos, quando conseguir colocar os seus jovens no ensino superior, para torná-los realmente cidadãos, não comprometidos, mas competitivos, em condição de disputar, em condição de desenvolver, em situação de buscar alternativas de desenvolvimento para uma nação. Para que o Brasil pudesse buscar essa meta de 30%, no ano de 1996, foi elaborada a nova LDB da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, que foi implantada, foi autorizada no Brasil, ou melhor, foi promulgada no Brasil, no dia 20 de dezembro de 1996, com uma grande alteração no seu artigo 45, em que permitia, então, que o ensino superior no Brasil pudesse também ser exercido, pudesse ser feita por instituições privadas. Até então, não era permitido empresas privadas fazer ensino superior, visto que o ensino superior, na Constituição Antiga e na atual, é uma concessão do governo federal, até então dada para as universidades ou fundações. A partir de 1996, essa concessão pôde também ser dada a empresas privadas. Nos anos, então, de 97, quando entrou a nova LDB em vigor, no ano de 97, 98 e 99, várias empresas no Brasil, várias escolas privadas no Brasil, várias instituições de educação no Brasil, se transformaram em mantenedoras de ensino superior, ganhando, então, do governo, a devida autorização para poderem também fazer ensino superior. E temos, então, o resultado atual, atingimos hoje o resultado atual, de mais de 5 milhões de estudantes no ensino superior em todo o Brasil. A princípio, 5 milhões é um número bastante considerável, bastante grande, mas não nos esqueçamos que esses 5 milhões representam apenas 16% do cidadão brasileiro que poderia ou que deveria estar cursando um curso de graduação, ou seja, estar no ensino superior. Estes 5 milhões estão hoje distribuídos em mais ou menos 2.400 instituições de ensino superior, das quais 4 instaladas em Criciúma e 102 instaladas no Estado de Santa Catarina. 20% destes alunos, destes 5 milhões de alunos do Brasil, estão hoje no ensino público, apenas 20%. Vejam, senhoras e senhores, 80% estão no ensino privado, ensino superior privado. Então, vejam, se não fosse a força da iniciativa privada no ensino superior, o número de 16%, que já é catastrófico, seria mais catastrófico ainda. Nós estaríamos em uma situação pior ainda. Até 1997, na cidade de Criciúma, até por força da lei, só existia uma instituição de ensino superior, a FUCRI, Fundação Educacional de Criciúma, hoje transformada em universidade, chamada Unesc Universidade de Extremo Sul Catarinense, como mantida e ainda sendo, ainda tendo a sua mantenedora, a Fundação Educacional de Criciúma. Com base na nova LDB, com a possibilidade da nova LDB, surgiram em Criciúma mais três instituições de ensino superior, a saber, a Escola Superior de Criciúma, ESUCRI, a ASAT, a Sociedade de Assistência ao Trabalhador do Carvão, e a FASC, Faculdades Associadas de Santa Catarina. Então, mais três instituições se instalaram em Criciúma, apresentando hoje este quadro. A realidade da nossa cidade, a realidade de Criciúma hoje. A Unesc, com 40 anos de existência, com 36 cursos, hoje um total de 11.500 alunos. A ESUC, com 7 anos de existência, 7 cursos, 1.850 alunos. A SAT, com 8 anos de existência, 7 cursos, 1.200 alunos. E a FASC, 8 anos, 2 cursos, 350 alunos. Totalizando hoje, 14.900 alunos no município de Criciúma. Destes 14.900, aproximadamente 60% são ou estão cidadãos em Criciúma. São de Criciúma, né? Ou, por alguma razão, vieram estudar, vieram trabalhar, estão vivendo, estão convivendo com os criciumenses, residem em Criciúma. Apoio do município aos acadêmicos do ensino superior, dentro da lei orgânica do nosso município. A lei orgânica do município de Criciúma, ela traz no seu artigo, ela traz na sua Constituição, um artigo que prevê o apoio do município ao cidadão criciumense carente, para que ele pudesse ingressar e permanecer no ensino superior. Veja que a lei orgânica atual de Criciúma, escrita pós-constituição de 88, portanto, em 89, promulgada em 1990, já previa, os nove vereadores da época, já previam, tinham esta preocupação, que, de alguma forma, a municipalidade também tinha que se preocupar com amplitude, com ampliação da capacidade da sociedade de dar condições para os seus cidadãos estarem no ensino superior. O artigo 118 da nossa lei orgânica é o artigo que abre o capítulo da educação. E ela foi muito bem redigida, muito bem escrita à época, com a sua redação inicial baseada em ideais de igualdade, de liberdade, de solidariedade, de bem-estar social e da democracia. Então, vejam como foram inteligentes os vereadores naquele ano, como é belo este ideal ao abrir um capítulo todo para tratar, para falar sobre educação. Quando eles pensaram, vamos tratar o assunto de educação no nosso município, baseado nos princípios da igualdade, da liberdade, da solidariedade, do bem-estar social e da democracia. O resultado disto é que no artigo 129 da lei orgânica está lá escrito, está lá muito claro. O município proporcionará a seus habitantes oportunidade de acesso ao ensino superior. Ponto. É isto que diz este artigo. Quer dizer, a preocupação dos vereadores em fazer com que, de alguma forma, o município criasse condições, criasse viabilidades para que o cidadão criciumense, obviamente carente, pudesse ingressar e permanecer no ensino superior. E diz ainda, no artigo 129, parágrafo 1º da lei orgânica, que o município destinará anualmente a FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma, 7% dos valores previstos no artigo 124. O artigo 124 é o artigo do capítulo de educação que define que 30% da arrecadação por transferência dos valores que ingressam na prefeitura de Criciúma devam ser destinados para o orçamento na educação. Então, destes 30% da educação, no artigo 124, desculpa, no artigo 129, parágrafo 1º, disciplina que 7% deva ser transferido para a FUCRE. Vamos ver agora por que que naquela época, em 1989, foi escrito FUCRE. A construção da lei orgânica que teve seu debate pós-constituição de 88, que alterou a distribuição das obrigações da educação no Brasil, e quando construiu-se a lei orgânica, necessariamente, a nova lei orgânica em Criciúma, os vereadores na época tiveram três grandes preocupações com a educação. E digo isto aos vereadores da época porque participamos intensamente deste debate, uma vez que na época éramos membros do Conselho Universitário da FUCRE e presidente do Conselho Curador da FUCRE nesta época. Então, participamos intensamente com os vereadores deste debate no ano de 89 e 1990. Primeiro, definir um percentual mínimo para a educação que fosse maior do que o que a lei exigia. A lei da Constituição Federal exige que 25% seja destinada à educação. A lei orgânica de Criciúma, uma das poucas do Brasil, exige 30%. Então, a preocupação realmente com a formação, com o aprendizado, com a condição de colocar o cidadão cristiúmense na escola. A segunda definição, definir destes 30% um montante para a FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma. E aí, chama a atenção para a terceira preocupação que diz respeito com a segunda. A preocupação de assegurar, a preocupação de que este recurso destinado para a FUCRE, destinado para o ensino superior, ele ficasse em Criciúma. A preocupação dos vereadores na época era que a Prefeitura de Criciúma destinasse recurso para o ensino superior, alguém de Criciúma, o cidadão de Criciúma, uma instituição que não fosse de Criciúma, pegasse este recurso e levasse para uma outra base, para uma outra cidade que também tivesse uma instituição de ensino, porém lá, aquele município não tivesse a preocupação que Criciúma tinha. Por isso que na época foi inserido na lei orgânica 7% para a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRE. Por que FUCRE? Porque naquela época era a única instituição de ensino em Criciúma, só tinha FUCRE. E na época não se imaginava que Criciúma pudesse ter outras faculdades, não se discutia esse assunto na época, não se imaginava a criação de novas faculdades em Criciúma, a não ser uma extensão do governo através da Universidade Federal ou do governo do Estado através da UDESC, Universidade para Desenvolvimento de Santa Catarina. E aí o ensino era gratuito. Mas que a iniciativa privada viesse a investir em Criciúma para que colocar novas instituições de ensino, não era foco, não era debate. E aí a preocupação de inserir na lei orgânica destinado para a FUCRE. Depois, uma lei que regulamentasse como este dinheiro devesse ser utilizado pela FUCRE para repasse em bolsa de estudos a alunos residentes há mais de três anos em Criciúma, de Criciúma ou residentes há mais de três anos em Criciúma comprovadamente carentes. Mas o que chama a atenção dos vereadores é que lá foi inserido o FUCRE não por uma necessidade de a FUCRE ter sido criada por uma lei do município, não por ela ser uma fundação do município, até porque a lei 2327 já diz que a FUCRE ela goza de autonomia própria, universitária, pedagógica e financeira. Então, essa inserção ficou para proteger o recurso para o município de Criciúma. Foi então inserido, por essa razão foi inserido a Fundação Educacional na Lei Orgânica. O que nós queremos levar em consideração hoje e colocar em pauta nessa reunião para que os nobres vereadores possam pensar e é a nossa vontade abrir um debate em torno deste assunto. Considerando, primeiro, que a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Lei 9.394 de 96, que não é mais tão nova, mas é a última, que permite que a oferta de ensino superior por entidades privadas, possibilitando que mais cidadãos possam realizar o sonho de cursar ensino superior. Então, a própria Lei da Educação no Brasil, ela permite que a iniciativa privada promove ensino superior. Considerando que o cidadão cristiumense deve ter a livre escolha, lembrem dos ideais lá da lei que abre o capítulo de educação. O cidadão deve ter a escolha de primeiro, escolher qual curso ele quer fazer no ensino superior para a consolidação do seu projeto de vida. Nós devemos dar a liberdade de cada cidadão escolher o que ele quer fazer. Afinal de contas, vivemos num país democrático. Nós não podemos admitir o conceito de dizer que um determinado curso não pode mais ser oferecido porque já tem muito profissional no mercado. E daí? Se o cidadão quer fazer aquele curso, ele tem que ser competitivo. Quem tem que dizer se tem muito profissional ou não é o mercado. Se o cidadão quer fazer aquele curso porque ele quer ser aquele profissional, a esta liberdade ele tem que ser concedida. Isso é um princípio constitucional. Ainda, a escolha da instituição de ensino superior aonde ele quer fazer esta faculdade. Se ele confia na instituição A, é lá que tem que ser dada a condição para ele fazer. Se a instituição B é a que mais se aproxima das condições dele, localidade, qualidade, uma série de fatores, é lá que esse cidadão tem que fazer a sua faculdade. Nós não temos o direito de impedir que ele faça numa instituição, somente naquela instituição, por algumas determinações mal interpretadas, muitas vezes, do que diz a legislação. Terceiro, considerando que os recursos destinados para auxiliar o aluno de ensino superior não vão para a instituição de ensino. Por que nós queremos colocar esse debate na mesa? Os recursos que a municipalidade colocam para a manutenção de um cidadão no ensino superior, ele não vai para a instituição. Ele vai para o aluno, ele vai para um cidadão poder custear os seus estudos. Ele vai para o aluno pagar a sua mensalidade. A instituição recebe de forma indireta através da mensalidade do aluno, mas não é para o patrimônio da instituição. Não é para a instituição aumentar o seu patrimônio e cobrar a mensalidade deste aluno carente. Não. O recurso do público, ele tem que ir para a instituição numa conta vinculada, numa conta amarrada, numa conta associada à mensalidade do aluno que o sistema indicou como carente que o município quer ajudá-lo, quer investir nele. Quarto, considerando os ideais que inspiraram o capítulo sobre a educação na lei orgânica de Criciúma, que consta no artigo 118 da nossa lei orgânica. Igualdade, todos são iguais. A liberdade, ele vai escolher o que quer fazer e onde quer fazer. Solidariedade, se ele é carente, ele merece auxílio, ele merece ser visto, ele merece que o Estado enxergue ele. Bem-estar social. Nós não podemos pensar numa sociedade mais justa, mais digna, se não pensarmos em trazer cada vez um número maior de cidadãos para o meio da educação, para a sua formação. E o último, democracia. Ainda, considerando que as origens dos recursos públicos são resultados da coletividade. Não existe na sociedade uma parcela que contribui ou uma parcela que não contribui. se existe o Estado que está falhando. Todos na sociedade, todos os cidadãos de alguma forma contribuem para formarmos este bolo da qual é destinado os recursos para as instituições, para a manutenção do Estado, para a aplicação do bem-estar da sociedade. Considerando ainda que a Constituição do Estado de Santa Catarina já fez essa alteração que nós estamos hoje buscando que seja acolhido por esta Casa. Quando a Constituição do Estado de Santa Catarina alterou o artigo 170 no ano de 2002 e alterou o artigo 171 no ano de 2003 posto com lei regulamentada agora em 2008 e este ano já funcionando. Este ano os nossos alunos também já vão receber, quando eu digo os nossos alunos, não é da instituição que eu dirijo, das três instituições privadas de Criciúma, a SAT, a FASC e a ISUC e a ISUC os nossos alunos este ano já vão receber recursos do governo do Estado do artigo 171 e desde 2003 já vem recebendo recursos do artigo 170 numa clara visão de que o recurso do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado de Santa Catarina, ele tem que servir ao aluno carente, aonde ele estuda, aonde o aluno escolheu, aonde melhor convio para o aluno. Desde que essa instituição tenha sede no Estado de Santa Catarina, sede no Estado de Santa Catarina e que o cidadão seja catarinense ou residente em Santa Catarina há mais de três anos e que a instituição obviamente esteja funcionando de acordo com as leis do Ministério da Educação. Ponto para reflexão. O que nós queremos deixar hoje como proposta para os vereadores? Propor aos novos vereadores da nossa cidade alteração ou alteração na lei orgânica no artigo 121 no parágrafo 1º ou lei complementar que promova esta alteração na seguinte redação. O artigo 129 parágrafo 1º hoje tem esta redação. O município destinará anualmente a Fundação Educacional de Criciúma Fucre ou montante de 7%. Aquilo que nós falávamos antes. A sugestão que queremos deixar esta casa é que esta redação passe a ter a seguinte leitura. O município destinará anualmente aos alunos comprovadamente carentes matriculados em instituições de ensino superior de Criciúma ou montante X. É da vontade e 7% continua em 7%. Mas que seja alterado não mais inserido lá na Fucre porque não é mais a realidade de Criciúma hoje. hoje existem mais 3 instituições poderemos já tinha 4 tinha 5 uma não está a mais mas daqui a pouco podem voltar a uma outra instituição. Que bom se daqui a pouco Criciúma tivesse 10 instituições e Criciúma pudesse ser um exemplo para o Brasil e ter aqui termos aqui 30% dos nossos jovens com condições de estarem fazendo ensino superior. Teríamos com certeza uma Criciúma para os nossos filhos para as futuras gerações melhor do que a Criciúma que temos hoje que é ótima que é boa mas que nós queremos melhor. Deve ser considerado a exemplo do que foi considerado em 88 que os alunos beneficiados por esta bolsa são ou residem no município de Criciúma há X anos que aí deve ser uma discussão desta casa há quanto tempo há quantos anos este cidadão deva ser ou estar residindo em Criciúma que as instituições de ensino sejam regularmente implantadas conforme lei existe hoje uma lei muito rigorosa do Ministério da Educação para que qualquer instituição possa tornar-se uma mantenedora e ter uma mantida ter a sua instituição de ensino superior desde que esta instituição cumpra rigorosamente a lei do Ministério da Educação acreditamos ser justo que ela deva ter acesso ao recurso público para custear os alunos carentes que escolherem esta instituição que esta instituição tenha a sua sede em Criciúma isso deva ser um investimento de Criciúma capital de Criciúma risco de alguém que acreditou em Criciúma e por último que os alunos sejam matriculados no ensino presencial que é o ensino mais caro é o ensino mais amplo é o ensino com uma maior quantidade de dias letivos tem uma diferença em termos de valores do ensino presencial para o ensino à distância são sugestões que uma vez este debate tivermos a felicidade da colhida do nosso pleito que estes itens sejam levados em consideração neste debate com isto as três instituições privadas de Criciúma e Zucrisat e FASC agradecem a oportunidade que aqui tivemos senhor presidente de podermos colocar estes itens aos senhores colocarmos estes pontos para o debate e nos colocamos à disposição para esclarecimento de alguma dúvida caso julgue necessário eu coloquei 60 minutos mas é 30 minutos nós temos ainda dois minutos se alguém querer fazer alguma pergunta ou você fazer essas considerações finais a câmara vai provocar junto com o prefeito e a Exucre e os vereadores vamos dar uma discutida todos juntos a câmara se encarrega de marcar essa audiência com o prefeito e nessa audiência convocamos a Exucre e os vereadores para tirar um encaminhamento todos em conjunto importante frisar que nessa noite nós não trouxemos aqui representantes da SATG e da FASC por entendermos que nesta primeira reunião a ideia era apresentarmos estes pontos gostaríamos sim de termos uma outra oportunidade para trazermos aqui representantes da SATG e da FASC que sabem desta nossa apresentação hoje alunos professores das instituições para que os senhores vereadores senhora vereadora enxerguem o drama de muitos alunos de querer de precisar de sonhar com um curso superior e às vezes a condição econômica não lhes permite e torna-se necessário o apoio do poder público dentro do que já consta na legislação poder fazer este esse aprocho a estes alunos tomamos a liberdade estamos entregando aos senhores um resumo dessa apresentação que se material gostaríamos da análise dos senhores e da senhora e uma vez mais ficamos à disposição para qualquer esclarecimento a câmara agradece a presença de vocês aqui hoje nesta noite esclarecimento e vamos a encaminhamento nesse encaminhamento com certeza a exúcle vai ser chamada a sessão está suspensa por até 12 minutos a sessão a sessão a sessão Obrigado. 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 Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Para uso da palavra, inicialmente pelo tempo de 15 minutos, o senhor Júlio César Zavadil, Heloísa Sonza, coordenadora da União Brasileira de Mulheres em Criciúma, UBM. Coordenador do Fórum Regional do Sul da Saúde do Trabalhador, tempo cedido pelos vereadores Ivan Roberto Festival, Douglas Matos e Romana Remor, onde discorrerá acerca dos acontecimentos envolvidos no Hospital Infantil Santa Catarina. Tem 15 minutos para fazer as suas exposições. Uma palavra. Boa noite a todos os presentes. Sou coordenadora da União Brasileira de Mulheres em Criciúma. É uma entidade que luta pela defesa de todos os direitos sociais, a defesa dos direitos humanos. Então, aqui nós tratamos de um direito constitucional, que é o direito à saúde e à saúde pública. Nós já fazemos várias reuniões na defesa de uma melhor estruturação nos postos de saúde em Criciúma para o atendimento às mulheres. E nós temos em Criciúma um hospital infantil, o Hospital Santa Catarina, que é público. E nós sabemos que lá todos são tratados iguais. Todas as crianças lá são atendidas, indiferentemente se tem plano de saúde, se não tem, são atendidas igualmente. Se são ricas ou pobres. Então, nós temos que lutar na defesa deste hospital, que é um hospital público. Que nós temos em Criciúma, que foi uma luta de muitos anos, principalmente também da UTI neonatal. Sabemos que muitas crianças morreram em Criciúma e na região quando não havia essa UTI. Então, são questões primordiais para Criciúma, que a sociedade tenha voz, que a sociedade se manifeste a respeito da permanência do hospital infantil de Santa Catarina. Que ele permaneça público, que não seja privatizado. Essa é uma posição da União Brasileira de Mulheres. Claramente, aqui exposta a vocês, que nós lutamos na defesa do hospital público e do hospital público de qualidade que nós já temos no Hospital Santa Catarina. Temos aqui também já uma manifestação do promotor pela inconstitucionalidade da privatização deste hospital. porque a saúde pública é uma questão constitucional e um direito de todo cidadão. Esse é o nosso posicionamento. Espero que a sociedade se manifeste frente a uma decisão que o Poder Executivo está prestes a tomar em Criciúma e uma atitude autoritária do nosso prefeito. Não vamos ficar calados, não vamos ficar de braços cruzados. Essa é a nossa posição. Boa noite a todos e a todas. Eu sou coordenador do Fórum Regional Sul de Saúde Trabalhador. Coordena entidades de Imbituba, Passa de Torres. Dentro do nosso Fórum, nós temos sindicatos, própria universidade, a DRT, o INSS. E temos também a participação da Câmara de Vereadores, com representantes que fazem parte do Fórum Regional Sul de Saúde Trabalhador. E vem discutindo a saúde pública de uma forma geral. A questão de incineração de lixo hospitalar, que nós conseguimos impedir, que a gente viu que era interessante que não acontecesse, que não era interessante de acontecer aqui na nossa região. E outros fatos importantes em relação à saúde trabalhador. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde aproximadamente três anos atrás, quatro anos atrás, antes do Valdir ser presidente. O Valdir Machado da Silva, eu era presidente do Conselho. E muito antes disso, também nós sempre participamos dentro do Conselho de Saúde, que é o órgão máximo de deliberação em relação às questões de saúde pública. E a gente sabe que o Conselho de Saúde e a população tem qualquer poder, tem poder acima de qualquer outro parlamentar, prefeito, ou seja lá ele, a pessoa, quem for. Não estamos aqui para questionar a administração desse ou daquele prefeito, mas sim defender o que é público, o Hospital Santa Catarina, pelo que ele tem feito. E ele tem salvo a vida de crianças. E nada mais importante do que salvar a vida das nossas crianças. Como a companheira falou aqui, esse hospital vem salvando essas vidas. Então não existe nem lucro, nem prejuízo, nem investimento que possa ser calculado quando a gente consegue salvar uma vida. E como o nosso, com toda a propriedade que o Everaldo falou agora aqui, o professor aqui da Exucre, a questão da participação da própria Câmara de Vereadores e a preocupação que ela tem com o público. Quando fala aqui da lei orgânica, que preocupada com o público, que é a educação, investe, repassa verbas para a educação. E também comentou aqui, eu estava aqui assistindo a breve aula do nosso professor, foi meu professor já na universidade também, na Unesc. Exucre falou o tempo todo dos recursos públicos. Recursos públicos que são passados para a educação. Então tudo que nós temos de público, ele é mantido com o dinheiro público. E o dinheiro público vem de cada um de nós que contribui com seus impostos e repassa esse dinheiro para que isso seja mantido. Então só nós e só a população pode dizer, não, nós não queremos um hospital público, não queremos que ele seja mantido pelo poder público, é só nós que podemos dizer isso. Então não pode haver uma posição unilateral, sem a consulta da população, estar discutindo com a população amplamente esse tipo de coisa. O Hospital Santa Catarina, a gente sabe, todo o investimento que foi feito nele, foram feitos mais de 15 milhões de reais nesses últimos tempos no Hospital Santa Catarina. Quem não visitou, que deu um jeito de chegar ao Hospital Santa Catarina e ver o potencial que esse hospital tem, a qualidade que esse hospital tem, e não se pode pegar um hospital desse poderio, desse potencial todo, e simplesmente, sem uma prévia discussão, a gente simplesmente pegar isso tudo e passar por algo que a gente não tem certeza do que vai acontecer. E não podemos também permitir que nós, como população, dizer, não, tem muitos funcionários, isso não é viável, e precisamos reduzir quadro, não vamos arrumar o ar-condicionado que está queimado, porque isso dá prejuízo, e vamos ter que transferir a administração, porque isso dá prejuízo. Isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar porque ele é público. Uma coisa importante que aconteceu, na última conferência municipal de saúde aqui, e a partir de 88 da nossa Constituição, e da implantação do SUS em 1990, a gente sabe que tudo é discutido dentro das conferências, e as conferências são soberanas, e as conferências deliberam as políticas de saúde que devem ser implantadas, e daí os governos federal, estadual e municipal têm que fazer esse trabalho, porque isso é o anseio da população que discutiu na conferência. E na nossa conferência de saúde, a última que teve, a população pediu, solicitou, exigiu que nós não tivéssemos só o Hospital Santa Catarina, mas que nós tivéssemos um hospital público geral, de qualidade, inclusive com leitos de psiquiatria, porque nós temos pessoas sofrendo com as questões psiquiátricas também, então não é só a questão do hospital público, Santa Catarina, que a nossa população de Criciúma e de região pede. Ela pede muito mais que isso. E nós temos pouco. O pouco que nós temos ali está dando resultado a nossas crianças. E a gente sabe o que aconteceu num breve passado, onde nós tivemos mortes de crianças, lutamos pela UTI, e conseguimos reduzir muito isso. E nós sabemos que nós não temos tido reclamações do Hospital Santa Catarina. As reclamações são coisas que acontecem no cotidiano, coisas administráveis ali, e que se dá, e consegue se dar uma resposta. Então, nós estamos aqui, porque nós estivemos no calçadão, nós estamos de forma pacífica, fizemos o abraço ao Santa Catarina, demonstrando, tiveram vereadores lá, que nós vimos, demonstrando a importância do Hospital Santa Catarina, tivemos no calçadão, e no calçadão se demonstrou um dos movimentos que eu vi ultimamente mais autênticos, onde as pessoas paravam, porque a gente consegue ver no olho de cada um, nas pessoas, na atitude delas, quando um movimento é de interesse ou não. E naquele movimento que nós ficamos ali simplesmente panfleteando e dizendo o que era o Hospital Santa Catarina, as pessoas paravam lá. E quem passou por ali e acompanhou, viu mães chorando, mães que estavam com crianças na UTI do Hospital Santa Catarina, estavam lá nos ajudando, fazendo a panfletagem e cobrando que nós tivéssemos, então, a manutenção do Hospital Santa Catarina, e não deixássemos que a qualidade do atendimento fosse reduzida. O que nós estamos vendo hoje, e quero enfatizar novamente, não estamos aqui para questionar a administração desse ou daquele prefeito, mas hoje já tivemos aí que nos informaram, e eu não tenho informações precisas, mas 10 demissões no Hospital Santa Catarina, temos problemas lá dentro que estão acontecendo, e nós precisamos fazer com que aquilo tudo que está ali, que é de extrema importância para as nossas crianças, para a nossa população, funcione. E não podemos permitir que a precarização daquele hospital, para dizer para a população que esse hospital não é viável, esse hospital não tem condição, não se está dando atendimento necessário. Isso a população tem demonstrado que não está engolindo isso, porque isso não está acontecendo. Nós queremos, então, as explicações. O que é que tem por trás disso? Por que que querem passar a administração do hospital? Que daí a gente vai dizer, Ah, se investe 300 mil, na visão do nosso excelentíssimo prefeito, é gasto. Mas 300 mil reais para uma prefeitura que administra 200 mil, uma população de aproximadamente 200 mil pessoas, dizer que 300 mil reais é gasto. Então nós não podemos, não podemos, porque é muito fácil a gente pegar e querer administrar algo, onde tem dinheiro, onde tem condição, onde está tudo muito bom. Mas nós temos que saber administrar onde tem problema. E é isso que nós queremos. Nós queremos qualidade de ensino, qualidade de educação, etc. Porque se nós dissermos que a saúde do hospital, e o que se investe no Hospital Santa Catarina, é prejuízo, não deve ser investido, nós vamos ter que fechar as creches, que é dinheiro público. Nós vamos ter que fechar as escolas, tanto as municipais, que é dinheiro público. Nós vamos ter que deixar, não vamos poder tapar os buracos da estrada, porque é dinheiro público que está investido ali. Não vamos poder fazer nada, porque isso é dinheiro público e isso dá prejuízo. Não, mas o dinheiro público é pago, é repassado por nós, que fazemos, pagamos os nossos impostos, para que nós tenhamos qualidade daquilo que é público. E nós queremos educação pública de qualidade, nós queremos saúde de qualidade. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que se venha quando o Ministério da Saúde fala em desospitalização, e essa é a proposta mundial, onde a gente vai tirar as pessoas do hospital e ser tratada nas unidades de PSF, porque é ali que se salva as pessoas, ali que se previne o problema, porque elas só vão para o hospital quando já estão muito mal, ou coisa parecida, mas é ali que vai se prevenir, porque é ali que tem um psiquiatra, é ali que ele vai na casa da pessoa, que está lá dentro do bairro. E as propostas de fechar a unidade de saúde, de fechar os PSFs, e todas essas propostas em relação de saúde, estão pintando desde novembro, desde novembro antes da aposta do nosso prefeito. Nós só queremos que a população entenda e fique atenta a esse tipo de coisa, e cobrem, não só do nosso prefeito, mas de todas as pessoas que estejam envolvidas na saúde pública, e que nós possamos também estar cobrando dos municípios vizinhos, porque se se investe no Santa Catarina, os outros municípios vão ter que fazer. Mas isso é um problema que nós temos que tratar amplamente, e não ficar só nos debates, muitas vezes, quando se fala, olha, vamos sentar com os prefeitos, vamos cobrar que eles ajudem o hospital Santa Catarina. Mas isso tem ficado só no debate. Então, como a nossa companheira falou aqui, para ficar isento de qualquer coisa, quando nós, do movimento social, dissemos que isso é inconstitucional, o Ministério Público Estadual se manifestou, dizendo que é inconstitucional, contrariar regra constitucional que determina a prestação de serviço do sistema único de saúde diretamente pelo poder público, sujeitar-se, daí não houve, sujeitar-se à prévia aprovação do Conselho Municipal de Saúde, isso não foi passado, começou-se discussão, não foi passado no Conselho Municipal de Saúde, acarretar o repasse de bens públicos a instituições privadas. Então, quem está dizendo que o Hospital São José é privado é o próprio Ministério Público, que está aqui nesse documento, e estar sujeito à prévia licitação, isso está aqui, tem que estar sujeito, então, se o São José teria condição, qualquer outro no Estado ou em qualquer lugar teria condição. Então, tudo isso que está acontecendo, nas falas, e que se estão projetando e dizendo que isso vai acontecer, isso tudo já é inconstitucional na visão do Ministério Público Estadual. Então, nós estamos aqui, vai haver um debate, vai haver um debate, agora, dia 28, onde nós já convidamos e o Wagner, assessor do prefeito, confirmou a presença do prefeito ou do secretário de Saúde, esse promotor do Ministério Público Estadual estará conosco, um representante do movimento social, para que nós possamos fazer o debate na Unesc sobre esses temas. Então, a gente convida a todos os vereadores e a toda a população dos vereadores... Nós temos mais cinco minutos do vereador João Fabre. Muito obrigado. Dia 28, agora, na Unesc, porque dia 28 é o dia mundial em defesa dos vitimados pelo trabalho. O curso de Direito da Unesc, ele tirou esse dia para fazer um debate sobre saúde pública. E como que está pautado, o que está colocado hoje em relação à saúde pública é o Hospital Santa Catarina, o curso de Direito Centro Acadêmico da Unesc, junto com a coordenação do curso, conseguiu liberar todos os alunos do curso de Direito e estarão ali, todos não, ou não, porque não vão caber no Auditório Rui Ilse. Mas, os 400 lugares que lá tem, 300 e pouco, nós vamos estar com eles tomados para que a gente possa fazer a discussão às 19 horas. Às 19 horas, no Auditório Rui Ilse, e vai haver esse debate. Nós estamos convidando os vereadores para que estejam lá, para que juntos nós possamos fazer essa discussão e entender exatamente o que está acontecendo em relação ao nosso hospital público e o importante dele. Com certeza. Temos mais? Temos três minutos ainda. Bem, então, tendo os três minutos, num espaço tão importante, nós temos que aproveitar todos os três minutos. então, nessas discussões, nessas discussões dentro da saúde pública, nós sabemos que, quando eu estava como presidente, e o Edinho foi presidente já do Conselho, também sabe que existe essa possibilidade, os projetos, junto ao governo federal, são infindáveis. Nós conseguimos projetos para tudo. Nós temos um projeto que, se depender da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, dá para ir atrás, que é centro de referência auricular, e que isso aí é uma coisa muito importante. Pessoas que têm problema de audição conseguem isso junto ao Ministério da Saúde gratuitamente. Então, todos os tipos de questões, saúde do trabalhador, a saúde da mulher, são todos os projetos que a gente consegue trazer. Então, se tiver uma equipe, uma equipe importante, uma equipe comprometida, nós vamos conseguir trazer projetos que viabilizem qualquer despesa que a gente tenha colocado como despesa em relação à saúde pública. Isso é fato. É só as pessoas estarem lá, entenderem um pouquinho de público, porque só quem vai entender de saúde pública é quem estiver dentro do Conselho Municipal de Saúde, é quem estiver dentro, direto, nas unidades de saúde e nos bairros, conversando com as pessoas para saber o que é saúde pública. E daí, as pessoas vão pensar duas vezes, quando estiverem nesses espaços, sabendo o que está acontecendo, e dizer assim, vamos fechar a unidade de saúde, ou vamos fechar o 24 horas, ou vamos fechar isso, ou vamos fechar aquilo. Se vem 2 milhões por mês, aproximadamente, para o Hospital São José, do SUS, que vem para o Hospital São José, e o Hospital São José, segundo a Constituição, a lei, o Decreto 6.523, se eu não me engano, ele é uma entidade jurídica de direito privado com caráter filantrópico. ele é privado. Se vem esse dinheiro para o privado, e o público é sempre priorizado em relação ao filantrópico e ao privado, a gente consegue, se a administração for competente e quiser, vai conseguir muito mais em relação à saúde, e não vai tirar o que nós temos. Nós precisamos manter a saúde. A saúde não se discute privatização de saúde. Isso é incabível, e a gente está aqui para discutir com o prefeito, para discutir com qualquer pessoa, junto com a comunidade, e dizer, não dá para privatizar a saúde pública. E a gente agradece esse espaço, e o espaço que o vereador nos cedeu e aos demais vereadores, a Romana, o Douglas e o Camisa, para que isso fique, e que a gente possa ter esse debate junto aos vereadores, e que a gente possa aprofundar isso. João Fábio, desculpa. Então, que a gente possa aprofundar junto com os vereadores e possa ter uma discussão muito mais ampla a respeito disso. Obrigado a todos. Sessão está suspensa por até dois minutos. Obrigado. 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 Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje é uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, qual Brasil quer lhe servir? De carvão foi o teu berço de promessa até o porquê. Ciuma, a outra hora do postes, a semente modesta e feliz. Hoje é capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, qual Brasil quer lhe servir? De carvão, acompanha o teu berço que promessa até o porquê. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. Pes favor, a canção vai suprir prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, qual Brasil quer lhe servir? sempre de carvão foi o teu berço e promessa teu porquê. segundo ano a sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova inteligência ação. continuando com o horário político, pela ordem, o vereador Lauro Pirola declina. Pastor Geves expõe de cinco minutos. vereador vereador já dispõe de quatro minutos, ficou um minuto para a vereadora romana. Senhor presidente, vereadores, vereadora, todos aqui presentes. Gostaria de fazer menção aqui da Ju, a colega de partido e no teu nome quero saudar todos que estão nos prestigiando. Em relação ao Hospital São José, é um caso periclitante, é uma situação bem difícil e a gente fica cada vez mais esclarecido e os temores começam a aparecer, porque, na verdade, existem duas opiniões bem acirradas, uns concordam, outros não concordam, mas eu, uma coisa eu tenho certeza, que eu acho que as coisas têm que ser feitas com mais cautela, as coisas têm que ser feitas com mais sobriedade, acho que tem que ter mais comunicação, mais diálogo para mostrar que realmente seja qual for a decisão desta casa, mas que seja feita com propriedade, com conhecimento e com um assunto bem esplanado, bem esclarecido. E o que eu penso hoje, o que eu estou pensando hoje em relação a esse assunto específico, em relação ao prefeito, eu estou achando que ele precisa dialogar mais e como diz aqui o nome vereador Douglas, não se sabe se isso é juridicamente correto, se é possível, então eu acho que não dá para atropelar e eu acho que não tem nada irreversível na vida, é complicado, eu acho que irreversível na vida é só a morte, as outras coisas todas são reversíveis, sim, é só a gente conseguir chegar num denominador comum e ver o que é melhor para a cidade e quando se fala de saúde e a gente vê a calamidade que está, quando se fala das pessoas menos favorecidas que não tem condições de fazer um plano de saúde, então a gente tem que repensar realmente porque é fácil, para quem tem um plano, para quem pode em qualquer momento, em qualquer hospital, em qualquer clínica, em qualquer momento, seja esteja aqui ou esteja, um dia desses eu estava em Bogotá e um rapaz quase morreu na UTI e ele era brasileiro, quase morreu no hospital e ele morava no Rio de Janeiro, ele simplesmente levantou o cartãozinho dele, cartãozinho aquele que eu quero ter um dia e deu uma ligação, deu cinco minutos lá em Bogotá, apareceram já, pegaram, levaram para o hospital, no outro dia ele estava no congresso, que a gente estava lá são e salvos, porque ele tinha um plano de saúde, então é tranquilo e é mais fácil concordar que se deve privatizar, mas quando a gente convive com a situação do dia a dia, a gente tem que analisar bem e eu acho que o prefeito Cléus Salvaro, a gente torce por ele, quer que realmente ele faça um bom trabalho, mas as coisas têm que ser mais discutidas. Eu gostaria de... Eu só gostaria de fazer menção em relação à violência que está acontecendo lá no Cloutil de Slalau e essa violência que está acontecendo lá não é um fato isolado, por toda a Criciúma, por vários colégios municipais, está havendo essa depredação e também essa deturpação e a degradação humana que está acontecendo, os professores estão com medo de ir para a escola, porque estão sendo agredidas, e lá aconteceu um fato específico que as pessoas, os professores, não querem ir para a aula porque seus carros estão sendo depredados e existe lá uma histeria, na verdade. Gostaria de chamar a atenção dessa casa para este... Gostaria de chamar a atenção dessa casa para este fato. Nós estamos discutindo tantas coisas, os buracos, as enchentes, os hospitais, e às vezes passamos desapercebidos nessa situação que está ocorrendo. O vereador, você dispõe de mais três minutos. Retornou o seu minuto, mais dois do vereador Cílio Cilibele. A Romana dispõe de três minutos. Obrigado, Cílio. Então, assim, eu estive conversando com o diretor lá, o diretor Sérgio, Antônio Sérgio, e ele estava me relatando o caos que se encontra pelo fato de acontecer isso sempre, e às vezes sai na mídia, às vezes a imprensa consegue apurar, enfim, detectar a situação e noticia, mas isso acontece sempre lá. Eu estive também conversando com a diretora do vice-feira, o vice-feira Lallau, esqueci o nome dela agora, não anotei aqui, a Mari, a Mari, obrigado. E ela estava me relatando também agressões que acontecem lá contra meninas, a escola está sem muro, e esses dias teve um pitbull lá, todo mundo teve que sair a mil para não ser... Então, existem coisas que a gente pode prevenir e a gente olha para a TV, para o noticiário e a gente vê tantas coisas acontecer lá fora e a gente, às vezes, fica perplexo com as coisas que acontecem lá fora e não está vendo o que é o nosso lado que está acontecendo. E aquelas cidades que hoje acontecem essa criminalidade toda, elas também foram tão tranquilas como Criciúma ainda é, levando em consideração o que acontece lá fora. Só que não foi observado isso, não foi feita uma política pública, uma política educacional para reverter esse quadro e hoje elas se encontram dessa forma. Eu acho que nós temos que discutir isso sim. Existem crianças de 7, 8, 9, 10 anos nos craques, nas drogas, na prostituição e a gente tem que chamar a atenção, e eu aqui tomo a liberdade de chamar a atenção dos nobres vereadores, para que a gente também analise esses fatos, para que a gente também tenha reuniões específicas para conversar sobre essa situação, porque amanhã ou depois nós podemos não dar mais jeito nas coisas. Eu estou elaborando um projeto, diante de monstro eu quero deixar claro, estou elaborando um projeto específico para a escola, porque a gente tem alguns projetos de andamento, tem um no fraceto, um projeto piloto, e outros projetos itinerantes que a gente faz, que tem dado muito certo, tem salvado muitas pessoas, revertido a mentalidade e recuperado a mentalidade de muita gente, e aí a gente quer fazer um projeto para que a gente possa, de uma forma específica, oficial, colocar esses projetos educativos, com atividades sadias, com esporte, com lazer, com teatro, coisas que possam trazer esse senso de autoestima, de valor da vida, e poder encaminhar essas pessoas para fazerem cursos, profissionalizantes, entrarem na faculdade, e espero que quando o projeto chegar aqui, essa casa seja, aceite bem o projeto. Obrigado. Vereadora Romana, dispõe de três minutos. Obrigada, pastor Jeves, pela intenção, e obrigada, vereador Círio, pela gentileza de me ceder esses três minutos. Boa noite a todos. eu pedi especialmente para fazer bem-vinda aqui à turma da sexta fase de administração da Unesc, que hoje visita a nossa casa, presidente. Eu encontrei a professora Giovanna há algum tempo, que é uma conhecida, na verdade, ela foi minha aluna de inglês há bastante tempo, não precisa dizer quanto, não é, professora? E hoje ela é professora de administração na Unesc. Quando nós nos encontramos, ela disse que tinha essa prática com as suas turmas, e eu disse que achava muito interessante. Então, ela disse que ia retomar e realmente o fez. Trouxe novamente aqui uma turma sua e eu acho que foi um dia interessante, vocês tiveram a oportunidade de ver essa interação de comunidade, de instituições com a Câmara de Vereadores. Então, sejam muito bem-vindos e retornem sempre que vocês acharem que podem contribuir, nos ajudando a saber que a sociedade está acompanhando o que nós vereadores fazemos, pensamos, as nossas opiniões, as nossas visões. Isso é muito saudável. Se vocês puderem estar aqui mais vezes, vocês ajudam a nos fiscalizar. Nós temos que fiscalizar o executivo, mas a sociedade também tem que nos acompanhar. Assim, vocês nos ajudam. Então, mais uma vez, muito obrigada. Voltem sempre e da mesma forma com todos os outros que nessa noite nos visitam. Como eu ainda tenho um minuto e meio, vereador Círio, eu gostaria só de colocar aqui que essa mesma boa vontade de ouvir o que nos foi passado hoje aqui, que é uma visão a respeito de Santa Catarina, eu tenho certeza que certamente essa casa vai ter também para ouvir as intenções da administração municipal. Eles têm o direito de expor qual é o projeto, por que motivos, e a gente deve ter boa vontade para ouvir. Eu acho que até esse diálogo atropelado foi fruto da falta de o poder público nos procurar, da prefeitura, de procurar a sociedade, o Conselho Municipal de Saúde, e expor e colocar possibilidades. Então, ninguém, eu acho, vai se recusar a ouvir também o que eles têm a nos dizer. Agora, no fim das contas, é o interesse público que tem que prevalecer. E nada melhor do que um bom debate com a sociedade, com conselhos, com instituições, com usuários de serviços, com vereadores. nós representamos a sociedade de Criciúma. Então, nada melhor do que um debate para ajudar a identificar onde que está o interesse público, de que forma ele vai ser melhor cuidado e vai atender as pessoas. É isso que tem que prevalecer no final. E eu tenho certeza que se nós tivermos bastante diálogo, informações e dados, que o atendimento no Santa Catarina vai poder ficar melhor depois desse episódio do que é hoje. Podendo ser mais amplo e podendo colocar todo o hospital em funcionamento. Toda aquela estrutura maravilhosa que tem. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. O vereador Antônio Manuel está em Brasília. Eu disponho de cinco minutos. Senhoras e senhores vereadoras, vereadores, vereadoras, público presente, nessa história do Santa Catarina, vou refletir para algumas pessoas, ou já esqueceram, muitas conhecem, de 98 a 2000, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde. E diga-se de passagem, é um conselho que tem muita força, que é um conselho deliberativo. Naquele momento, a sociedade não foi simpática ao município comprar aquele hospital. porque a iniciativa privada não tinha mais interesse e o poder público comprou. E eu era presidente do Conselho naquele período. Existiu um debate na sociedade aonde que, nesse debate, a sociedade não aceitava porque isso é uma coisa antiga, de 25 anos, não tinha que ir ao hospital, ninguém queria, que era algum arranjo que estavam querendo fazer naquele momento. Então, era contra comprar aquilo lá. isso teve uma grande discussão no Conselho, deu um bate-boca, Câmara de Vereadores, mas o Conselho, naquele momento, assumiu a responsabilidade e está aí o resultado de hoje. Hoje, a sociedade se manifesta para que fique com o poder público. E, naquele momento, o debate era outro. A sociedade não era simpático porque era uma coisa antiga, estava tudo deteriorada, que não era interessante para a sociedade. Vocês veem como é que é as coisas, né? Como as coisas mudam. Por isso que é importante, eu acho que tem que discutir. Temos que discutir. Porque, assim, às vezes, às vezes a gente se precipita nas coisas também. Eu estou falando do Conselho. Se o Conselho lá não deliberar, não aprovar, isso nem pode chegar aqui. Tem que passar pelo Conselho. Senão, tudo que a Câmara vier a fazer alguma coisa aqui, não tem validade alguma. Então, às vezes, nós temos que se precipitando, às vezes. Penso também que os vereadores cobraram do prefeito, alguns vereadores, uma conversa, onde que tinha que abrir mais esse debate, a discussão. e vai ser discutido com a sociedade. Porque, às vezes, nós estamos agora só olhando um lado. Nós temos que colocar os dois lados na mesa e começar a abrir a discussão. Às vezes, a imprensa dá uma conotação diferente, porque as pessoas só estão olhando para um lado só. Então, nós temos que olhar para frente, para o lado, para trás, para você ter o encaminhamento. e esse poder aqui, ele tem um papel importante de intermediar, de discutir, de negociar. Está aberto à discussão. Então, assim, ó, não vamos se precipitar das coisas. O vereador Douglas Douglas Mato, ontem, nós estávamos com o prefeito, o vereador Vampiro estava junto, e elogiou o prefeito a atitude dele. No momento, não, deixa eu concluir, vereador. Deixa eu concluir, para aí. não se precipita, vereador. A atitude dele, naquele momento, do projeto de lei, ele sancionando, diz o vereador Douglas Mato, a primeira vez que eu vejo o prefeito sancionar a lei, chamar o vereador e a comunidade junto, e sancionando a lei do vereador. Agora eu concluí, vereador. Agora não pode botar o dedo. Elogiou, como nós todos elogiamos. Então, assim, nós temos, é discutindo. E tenha certeza que nós, cristiumenses, prefeitos, sociedade, vereadores, nós queremos o melhor para a Criciúma. Nós temos um cristiumense, mas vamos ser contra nós mesmos. Vamos discutir. Então, parte do princípio que essa discussão deve ter um encaminhamento. E, rapidamente, deixar bem claro que nós estamos discutindo um projeto aí do novo prédio da Câmara. E alguém, porventura, me colocou ali que estão pagando um novo projeto. Não existe nada disso. Nós temos pegando o projeto anterior que já foi pago e estamos ajustando ele, fazendo algumas mudanças porque esse projeto já foi pago. Ninguém está pagando nada. Só para a questão de esclarecimento. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Cardoso. Responde cinco minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, boa noite, demais vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite especial aos universitários. Boa noite aos líderes sindicais. Aos líderes comunitários. Silvano do Montevidéu, Dersonai do Pinheirinho, Aloysio do Jardim Maristela. Enfim, uma boa noite a todos, a imprensa que nos ouve nesse momento. Na sessão passada, senhor presidente, eu fiz algumas colocações em relação ao Hospital Materno Infantil e à UTI não natal, porque o pastor Jeves, o Toninho da Embralite, saímos dessa sessão e fomos até no local em loco observar o que tinha acontecido e realmente voltamos bastante transtornados. Até o momento, até o momento, é o primeiro documento oficial que eu vejo que faz menção que faz menção à transferência ou à instrumentalização da sessão, da parceria, enfim, é o primeiro documento que eu vejo. E é um documento muito importante que é um procedimento preliminar, aberto pelo Ministério Público que já pediu o relatório dos convênios da União, os relatórios dos convênios do Estado de Santa Catarina, enfim, e os atos de construção do hospital. Então, na verdade, a legalidade desse ato, entendo eu, que já começa a ser discutida a princípio, não por esse poder legislativo, mas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, ao meu ver, tem competência também para tal Ministério Público Federal, porque tem dinheiro da União envolvido. Então, nesse mérito, é o primeiro documento que eu vejo de uma forma muito rápida e eu gostaria de tecer comentário posterior na discussão caso, porventura, venha a esta casa algo nesse sentido. Então, eu vou me furtar nesse momento de fazer qualquer relação a isso. Mas o que me causa um pouco de estranheza é que essa Câmara, através da atitude do presidente e de todos nós, vereadores, vereador Douglas Matos, vereadora Romana, nós estivemos gesticulando e tentando viabilizar o acordo do Jardim Maristela com a Celeste, que o Aloysio está ali novamente, daqui a pouco ele vai sentar aqui na frente, de tanto que vem aqui, incitar o nosso poder legislativo e, na verdade, ele não conseguiu viabilizar de novo o TAC, em virtude que o Poder Executivo ele pede 60 dias para um valor que a Celeste repasse de 200 mil reais, mas quer que a pavimentação, que é a obrigação dele, seja feita em 12 meses. Ou seja, a moeda tem que ser igual, né, Luísio? Aí eu concordo, realmente, que não pode ser diferenciada. Ele quer 200 mil e 60 dias e quer, na verdade, a pavimentação em 12 meses. Eu acho que, dessa forma, efetivamente, a Celeste não vai assinar qualquer um TAC, o Jardim Maristela volta para uma situação complicada e a gente, na verdade, tem um insucesso. Preliminarmente, nós temos um insucesso porque a gente encaminhou até um ponto, na realidade, muito propício ao acordo e não conseguimos. Mas eu tenho ouvido falar que eu sou muito ácido, muito crítico a algumas relações do governo, do Poder Executivo Municipal, mas eu tenho que fazer um elogio. Eu acho que quando o governo tem continuidade, quando tem qualidade de vida, eu acho que tem que fazer um elogio. Ontem nós tivemos lá alguns vereadores, Lauro Pirola, o Edinho, o Camisa, o Pastor Jeves e o João Fabres. na inauguração do CAPES III, Centro de Atendimento Psicossocial. Um centro de atendimento interessante, com 27 profissionais, com médico-psiquiatra, com farmacêutico, com fonoaudiólogo, com nutricionista, 24 horas aberto. É um parabéns que eu dou à administração passada que começou. Eu acho que isso é continuidade de uma administração. Isso é querer o bem da cidade. Eu acho que é isso que é importante. Começou com a enfermeira padrão Ana Lousso, que estava lá ontem, emocionada, por conseguir realizar aquilo para nós, todos nós, da cidade de Criciúma. Eu acho que o Zavadil também acompanhou. Zavadil, eu acho que aquilo é uma grande vitória para nós, Criciúmenses, 24 horas no atendimento psicossocial, com qualidade, com gente realmente capacitada. Então, eu acho que é dessa forma. Quando é para tecer críticas, ácidas, eu estou aqui tecendo. Quando é para elogiar, nós estamos elogiando. Eu acho que é dessa forma que faz um vereador responsável. Então, eu gostaria de dizer que também amanhã, a vereadora Romana e eu estamos indo a Rio do Sul a visitar a primeira escola de empreendedorismo, na verdade, tentando viabilizar alguma coisa, não é, Romana? A vereadora Romana muito gesticulando, para tentar ver como é, a conhecer. Nós vamos com recursos próprios, senhor presidente. Lá tentar viabilizar a Romana e eu, vamos amanhã, de manhã cedo, vamos passar o dia inteiro lá analisando e vendo se a gente consegue implementar ou consegue trazer para cá alguma ideia importante de empreendedorismo para a cidade de Criciúma. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos... Opa! O vereador Wanderlei Zilli dispõe de cinco minutos. Ah, foi rápido? Senhor presidente, seus vereadores, senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui, e não o professor Everaldo, o pessoal da Izucre, com certeza, está abrindo uma discussão muito ampla a respeito do ensino superior aqui em Criciúma. e aproveitando para cumprimentar os alunos da sexta fase de administração da nossa Unesc. Sejam bem-vindos. Espero que vocês também participem aqui. Nós temos aqui lei dessa Casa Legislativa. O vereador por um dia. Quem sabe vocês possam participar de uma sessão de vereador por um dia e trazer sugestões para nós aqui. e muitos alunos que participaram aqui já deram início ideias que foram, na sequência, viraram leis municipais. Então, acho que a importância de vocês estarem aqui discutindo também a situação do nosso município de Criciúma. Quero cumprimentar também aqui a Bárbara, presidente do Sindicato, do Servidor Público Municipal, toda a sua diretoria e a sua diretoria que está presente. Cumprimentar o Júlio César Zavadil, coordenador regional do Fórum Sul Saúde e Trabalho. A importância, acho que, abriu uma discussão muito forte, Júlio, a respeito dos Pé-Santa Catarina. Posição esta que eu já, há duas semanas atrás, eu venho falando nessa Casa de que tem que haver diálogo, tem que haver discussão. E eu acredito que o Ministério Público já está fazendo isso, já está antecipando a discussão mais ampla do que se esperava. Com esse despacho que nós temos aqui em mãos hoje, realmente vai, eu acho que vai ter que começar tudo de novo a discussão, parar tudo e começar a discutir uma situação, uma posição realmente de que não seja prejudicial às crianças do Santa Catarina. Porque tudo isso que está acontecendo, que está sendo prejudicado são as nossas crianças. Espero a Deus que não aconteça nada nesse menteirinho, nesse fechamento do hospital, dessa distância que existe entre o funcionamento, a distância que existe entre os funcionários, a organização pública que se sentem, que se comovem, para que realmente o hospital volte a funcionar. Então, vereador Douglas, essa aí é a nossa preocupação aqui, eu tenho dito em todas as entrevistas, que vamos buscar a solução, o que foi feito, a polícia vai encontrar os culpados, a prefeitura, a administração, o executivo, tem que procurar abrir espaço para negociação e nós aqui, vereadores, como sempre, temos feito em situações diversas aqui, com dificuldade de entendimento entre as partes, nós estamos dando um monte de juízo aqui, tentando conciliar várias partes. Quero saudar também com a Luísa, sua luta incansável com a sua comunidade. Enfim, estive também presente ontem na inauguração do CAPES 3 lá, realmente é muito importante para a cidade, acho que a gente tem que louvar, quando tem obras dessa natureza, o vereador Gerson, você esteve lá, você fez um pronunciamento muito feliz naquela oportunidade, eu acho que quando se faz essas obras, estamos aqui para elogiar o prefeito, o governador, o presidente Lula, aquilo que vier de encontro do cidadão para melhorar a qualidade de vida, para atender as pessoas na área da saúde, na área da educação, independente das co-partidárias, nós temos que realmente parabenizar. Agora nós também temos que falar quando a gente não é ouvido, quando a gente não é atendido. De que forma? É dessa forma que está acontecendo a discussão do Santa Catarina. Então, eu acredito que pela honrada Carruagem, vereadores, eu acho que agora o próprio efeito, já ouvi hoje a entrevista dele, que ele está, vai consultar o Conselho da Saúde, acho que sentiu que é necessidade do diálogo. E nós, com certeza, vamos estar presentes, vereadores. Eu acho que nós temos aqui para o senhor presidente a nossa comissão permanente da casa, que trata da saúde, educação, tem que estar presente nessa discussão. Claro que o convite é estender a todos os vereadores dessa casa, mas a presença, vereador Camisa, que você faz parte da comissão, eu acho que tem que ser continuada, exatamente para representar este poder, como membro da comissão de serviço público dessa casa. Você tem que estar lá juntamente com a sua comissão, e nós também, com certeza, estaremos juntos para discutir e buscar a solução de imediato para o Santa Catarina. Obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 140,09, autoria do vereador Ivan Roberto Vesfaldo. Colocação de meio-fios na esquina das ruas Recife e Fortaleza, no bairro Argentina. Indicação 141,09, autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Limpeza e pavimentação na rua Giacomo Tomé, bairro Pinheirinho. Indicação 142,09, autoria do vereador Vanderlei Zilli. Cumprimento por parte do órgão competente da municipalidade da resolução número 038,2008, do CONTRAN, que regulamenta o artigo 86 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre a identificação das estradas e saídas de postos de gasolina e de abastecimento de combustíveis, oficinas, estabelecimentos ou garagem ou uso coletivo. Indicação 143,09, autoria, vereador Vanderlei Zilli. Recuperação da rua Jorge da Cunha Carneiro e de mais ruas no bairro Michel que foram contempladas com as obras de saneamento básico. Indicação 144,09, autoria do vereador Vanderlei Zilli. Regulamentação do transporte remunerado de cargas de motocicleta e motoneta em Criciúma para que o DETRAN possa registrar os referidos veículos como categoria de aluguel. Indicação 145,09, autoria, vereador Gervis Manuel. Colocação das lajotas na rua Eulvécio Rodrigues Esquina Condolário dos Santos, bairro Santa Bárbara. Indicação 146,09, autoria, vereador Gervis Manuel. Recolocação das lajotas na rua Almirante Barroso próximo à delegacia da mulher. Indicação 145,09, 7,09, autoria do vereador Gervis Manuel. Limpeza com a retirada do mato que está tomando conta atrás da escola Heriberto Wilson na rua Acre, bairro próximo. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número PDL barra 003 barra 09 da autoria da comissão de fiscalização controle do orçamento que aprova as contas da prefeitura municipal de Criciúma referente ao exercício financeiro de 2007. A comissão de fiscalização e controle do orçamento opinou pela aprovação acompanhado o parecer do tribunal de contas em caminho a deliberação do plenário. É em discussão. com a palavra o vereador Douglas Põe de 10 minutos. Senhora vereadora, senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos. Presidente, eu quero cumprimentar aos vereadores que foram aqui membros do governo Antonelli, mesmo tendo sendo oposição também, porque o tribunal de contas do estado de Santa Catarina, após análise detida das contas, e olha que que é imenso, os dois volumes de documentos, ele se manifestou no sentido da aprovação das contas do ano de 2007. Mas eu vim à tribuna para, além de parabenizar o governo, não só os que aqui estão, que na época participavam dele, mas para dizer que mesmo assim, senhor presidente, o que é absolutamente normal, o tribunal de contas, ao orientar a Câmara no sentido da aprovação das contas, ainda assim, fez restrições. e eu quero dizer que eu considero absolutamente normal, estou tentando encontrar ali, aqui, não estou encontrando mais, absolutamente normal que o tribunal de contas encontre no ano, no ano inteiro de uma administração pública, detalhes que não representam nenhum crime, desvio de dinheiro, conduta criminosa, tipificação em alguma atitude, muito pelo contrário, são coisas normais, próprias, do dia a dia. Às vezes, uma interpretação, um detalhe, só que isso me faz lembrar a aprovação das contas do prefeito Décio Góes, numa sessão em que o vereador Camis era presidente no ano passado, que em função de restrições muito parecidas, e que são praticamente existentes em todas as prestações de contas que já vi nessa casa até hoje, em todas as que aprovamos, típicas. Existem todos esses procedimentos. E, espero que não, mas eu suponho, imagino que o prefeito Clésio Salvaro, tendo essas contas aprovadas, poderá perfeitamente também ter restrições dessa natureza. Então, sem mencionar de forma nenhuma nenhum vereador, eu só acho que o ressaltamento que fizeram das restrições do qual o vereador Camis inclusive foi objeto de críticas vementes pela forma como conduziu, eram improcedentes. Porque, se comparar os dois processos, eles são idênticos, são muito parecidos. O tribunal analisa e determina se deve rejeitar ou aprovar. E o tribunal de contas, eu tenho comigo, o tribunal de contas já foi um órgão muito questionado. Hoje, ele tem um corpo técnico muito eficiente. Isso eu posso dizer porque, como advogado de sindicato de servidores em alguns lugares, eu percebo que eles vão no detalhe, por exemplo, na nomeação de servidores públicos. Eles aprofundam a análise, não passa mais batido as coisas, não. Às vezes, eles erram quando toda administração erra. até, também existem restrições, evidentemente, no voto deles. E, às vezes, o próprio cidadão, o próprio prefeito que está sendo analisado, peticiona e convence o próprio tribunal que ele está equivocado, como foi o caso daquelas contas do Décio. Eu não tenho procuração nenhuma para defender o prefeito Décio Góes, não sou do partido dele, estou aqui dando os parabéns para a administração da Antonelli, mas eu acho que essas questões têm que ser repostas, para que não fique registrado que o que é absolutamente normal se transforme em algo que não é. É do dia a dia da administração pública que essas coisas aconteçam. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. A palavra é do vereador Gilis Ponte, dez minutos. Senhor presidente, seus vereadores, eu fui o relator desse projeto que analisamos as contas de 2007 do prefeito Antonelli, no qual nós já aprovamos aqui a de 2005, sem restrições nenhuma, 2006 está sendo reanalisado, e 2007 também. As contas do nosso então prefeito Antonelli. é como falou o vereador Douglas, realmente hoje o DMU que aprecia as contas dos prefeitos da Câmara de Vereadores, realmente eles vão buscar em tudo quanto é contas, em tudo quanto é departamento, fundações, realmente tudo aquilo que realmente está dentro da lei de responsabilidade fiscal. E nas contas de 2007 do prefeito Antonelli, que já veio pela aprovação, apenas questões legais, questões regulamentares que praticamente não vai contrariar nada as normas. E eu fiz um parecer baseado naquilo que a gente entende ou alguma coisa financeira, porque já passei por lá. Assim como o vereador João Fábio, também o secretário da Fazenda, e são diversas, tem as fundações que são autônomas, tem as autarquias e no final de contas tu tens que agregar a todos num só bolo a conta que se é aprovada. Então ali tem autonomia o presidente da fundação para movimentar as contas, os gastos das contas, tem o presidente da Fundação Cultural, que se chama a PREV, CODEPLA, que se chama a TRANS, enfim, então apenas você analisa e muitas vezes movimentações o prefeito não fica nem sabendo. Mas conforme o relato aqui, vereador Douglas, das formas, eu vou citar umas restrições de ordem legal, divergência no saldo final da conta da dívida ativa, a conta da dívida ativa da prefeitura está em 80, 90 milhões de reais, quer dizer, conta uma diferença de mil reais no nível ativo, quer dizer, tu vê, disso, restrições apontadas de ordem legal. Aí tu pega umas restrições de ordem regulamentar, atraso na remessa dos relatórios do controle interno, quer dizer, então eles pegam qualquer coisinha que estão pegando para dizer que foi analisada as contas. Então uma conta, exatamente, então eles estão pegando mesmo, estão indo, não é só as prefeituras, não, as câmaras de vereadores também, presidente, estão ali, pegando tudo, não escapa nada. Então, acho que dessa forma como a gente analisou, que eu analisei e deu um parecer que foi por unanimidade meu parecer, a vereadora Romana, o vereador Laro Pirola e o vereador João Fábio, eu termino dizendo o seguinte, como não há registro de fatos relevantes que possam comprometer os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública, o que nos permite concluir e recomendar a aprovação das contas do exercício de 2007. Então é isso que é o meu parecer final e peço, então, a parte do é o seu silêncio. Vereador Zilli, eu pedi uma parte bem rapidinho, não quero tomar tanto tempo, para cumprimentar o vereador João Fabris, que nesse período era secretário de Finanças do Município, portanto, um homem responsável pelo fechamento das contas. Parabéns, vereador, por essa situação administrativa. É verdade, então, em 2005, esse vereador do secretário da Fazenda também foi aprovado as contas também. Então, eu peço, então, a todos os vereadores, como nada que possa comprometer os princípios da contabilidade pública, eu peço a aprovação das contas, então, do exercício de 2007 do então prefeito doutor Antonelli. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo, número PDL barra 015 barra 09 de autoria da mesa diretora que homologa o termo de convênio celebrado entre a Fundação Municipal de Esporte de Criciúma e a Liga Atlética da Região Mineira, Alarme. A Comissão de Justiça e a Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização e Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, se contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem de não haver mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima dia 20 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite,